Amigos do canal 14TV Grau Pará, Gazeta Belém. Eu sou o Edson Matoso, radialista, jornalista. Estamos aqui para falar, como eu tenho dito aí no nosso, aquilo que chama de programetes ou drops, a pré-temporada. Mas a gente já estica um pouquinho quando nós temos as eleições da Tunaluso Brasileira. Dia 7 de dezembro, agora. Quem será o novo presidente? Eu vou conversar agora com um dos candidatos. É a chapa 10. Luiz Gonzaga Barbosa Filho, 66 anos, natural de Nova Timboteua, região Bragantina, aqui do estado do Pará. Luiz Gonzaga, tudo bom? Uma abençoada tarde. Antes de mais nada, Matoso e ouvintes da TV Gazeta Grão Pará, o meu muito obrigado. Oportunidades acontecem e, por conta dessas oportunizações, a gente está aqui para ouvir e falar, tentar expor um pouco, no mínimo, do máximo que nós podemos fazer. Olha, eu acompanhei ontem um programa de um companheiro nosso radialista, Cruz Maltino Assumido, o Valdo Souza, da Rádio Marajoara. E lá você usou um termo que eu vou abrir esta conversa com você. Nós vamos fazer uma micro, uma mini revolução na turno. O que é isso? A mini revolução, ela é pautada em ideias. Ideias a gente coloca em pauta. E quando ela vai para a pauta, significa necessariamente fazer ajustes e tornar a praticidade da coisa. Então, no meu ponto de vista, a micro revolução tunante, naqueles, acredito que mais de 3 mil metros quadrados, ou 5 mil, será especificamente nos quadrantes tunantes, nos quadrantes luso-brasileiros. Então, a ideia é poder transformar um pouco a tuna, fazer dela um pouco melhor, fazer dela uma tuna mais pungente, uma tuna mais objetiva, uma tuna mais humanizada, voltada para o seu sócio, voltada para a sociedade como um todo. Agregar à tuna uma verdade que está reconditamente guardada. A tuna precisa voltar a viver. A velha senhora necessita respirar, sair dos aparelhos onde ela está ligada. Ela não pode morrer. A tuna é nossa. E é essa visão holística que nós precisamos levar adiante. É um poder da transformação. Mudar a tuna, fazer da tuna uma tuna rica. rica em ideias, rica em projetos, rica em verdades, rica em transparências. Essa é a tuna que, se nós acontecermos, nós queremos fazê-la um pouco melhor. Luiz Gonzaga, chapa 10. Você foi diretor de acervo da gestão da professora Graciette, que está saindo. E agora você entra numa posição de oposição, vamos assim dizer, no campo do patrimônio cruzmaltino. O que você pensa? A tuna precisa crescer. Aliás, a tuna, em todos os quadrantes, nos quatro quadrantes, ela precisa crescer. Ela precisa evoluir. Ela tem necessidade de avançar. E eu agradeço penhoradamente a Graciette. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ela. Um beijo, um fraternal abraço. Uma pessoa extremamente dinâmica naquilo que ela se propôs a fazer. E nós, quando estivemos diretor de acervo, dentro das nossas limitações e aquilo que a própria natureza nos ofertou, não podíamos ir mais além. Porque as coisas acontecem de acordo com a ideologia de grupos ou de pessoas. E aí a gente entende que em determinados momentos é válido a gente avançar até onde der. Dentro daquilo que propõe o candidato Luiz Gonzaga, no campo social, que é uma das riquezas cruzmaltinas, como você avalia o que pode fazer? Ah, presta atenção. Nós temos hoje aí... A turma tem uma domingueira. Eu acho aquilo ali fantástico. As pessoas se reúnem, dançam, se divertem, são felizes. E a maior parte das pessoas que lá frequentam são pessoas da terceira idade, que querem se divertir, que querem dançar, que querem ser felizes. Elas externalizam as suas alegrias naqueles momentos de domingo. E nós vamos agregar com mais conforto, com mais qualidade, com um sistema em que as pessoas podem ser felizes. Tudo mais tranquilo, mais... Deixa eu tentar ser bem específico. Deixar eles no conforto de um ar condicionado, deixar eles no conforto de uma ventilação tranquila, que eles possam dançar, entendeu? E que eles possam sair de lá e dizer, hoje eu estou saindo daqui da turma contente e satisfeito. Antigamente nós chamávamos esportes amadores. Amadores hoje em dia não são nada. São olímpicos. Mas a turma era forte no voleibol. A turma chegou a brilhar no basquetebol. A turma era fortíssima na regata. A turma era fortíssima na natação. Qual o seu planejamento para essas modalidades esportivas? Vamos ressignificar isso. A palavra é ressignificação. Ressignificação. Vamos reinventar a tuna. Vamos fazer uma tuna pungente. Ontem o nosso irmão Valdo Souza, ele falou que a tuna era a rainha do mar, né? Com relação à náutica. Verdade. E hoje eu complemento que ele fez isso daí, lá no programa dele. É a rainha dos rios. Nós vamos fazer a tuna ressignificar na náutica. Nós vamos fazer a tuna ressignificar nos esportes amadores, em sentido lato. Nós vamos fazer a tuna ressignificar no social. Por quê? Porque as pessoas precisam, em determinados momentos das suas vidas, principalmente os sócios, nós precisamos ser felizes. A felicidade da gente é uma questão subjetiva. Mas para isso me permita, precisa de recursos, porque as modalidades olímpicas não são baratas, e de boas parcerias. Ah, inclusive... Como é que você pensa nisso? Eu posso até agregar a você, obviamente que eu não vou abrir a caixa preta do avião. Nós já temos pessoas com boa vontade e disponibilidade de ajudar a tuna. Obviamente que nós temos projetos. E projeto matoso, ele não acontece da noite para o dia. Ele começa sendo projetado no teu cérebro e ele é uma sequência daquilo que tu vais ofertar e entendemos o que tu vais receber. Luiz Gonzaga, chapa 10, candidato à presidência da Tuna Luz Brasileira. Desde que eu me entendo. A Pinagés, Délcio Reginaldo, Edson Cimento, Ribamar, Darinta, Mané Maria, Giovanni, Paulo Henrique Ganso. Aí eu ouço dizer, quando a tuna vai voltar a criar jogadores? É possível na sua gestão? Ah, indiscutivelmente. Para que existe a base? A base da tuna, eu sempre digo, ninguém constrói residência alguma, se não fortalecer a base. A base é o alicerce maior de uma construção. E nós vamos, com certeza absoluta, trabalhar de forma objetiva e concisa para fazer da base de futebol tunante uma das bases mais sólidas que outrora ela foi. Esse é o nosso objetivo. A portuguesa de Desportos está anunciando Cruz Maltina, Série D, uma SAF de um bilhão de reais em cinco, sete anos. A tuna poderia pegar essa carona? Afinal de contas, a colônia portuguesa, com certeza, também é muito forte. Não sou aqui, mas... É um trabalho que precisa ser trabalhado, né? Nada vem de graça, nada vem à toa. Então nós precisamos trabalhar isso. Se a portuguesa conseguiu, se muitos outros clubes conseguiram, e por que não a tuna? Então nós vamos trabalhar, sim, para transformar a tuna numa tuna maravilhosa, numa tuna que dá alegria. E eu tenho certeza para vocês, amigo tunante, que daqui aproximadamente, não será na minha gestão, se virmos acontecer, mas daqui a três, quatro anos, a tuna estará, com certeza absoluta, na Série B. Olha, tem um minuto, eu queria ouvir as suas considerações finais, um recado para o corpo social da tuna que vai votar. Votem na chapa 10, Luiz Gonzaga, por isso. Diga. Acreditem na equipe. É uma equipe sólida, é uma equipe ainda pura de ideias, que tem objetivos trabalhar pela tuna. Nós não queremos nada que não possa vir a ser o fortalecimento do clube, com transparência, com boa vontade e, principalmente, totalmente voltado aos interesses do sócio. O nosso objetivo, nós não somos donos da tuna. A tuna não tem proprietário. A propriedade da tuna são vocês. E são vocês que, com certeza absoluta, irão nos ajudar. Uma paz maravilhosa, beijo no coração de todos e estamos juntos. Até o dia 7. Portanto, Luiz Gonzaga Babosa Filho, candidato da chapa 10, às eleições da Tuna Luso Brasileira, dia 7 de dezembro. Vai lá, Luiz Sousa. Muito obrigado a vocês. Deixo amigo Edson Matoso. Pré-temporada com Edson Matoso, na TV Grão-Pará. Pré-temporada com Edson Matoso. 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 Tchau.